E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá espetacular, é o seguinte, eu vou ensinar a melhor maneira de vocês farmarem o minério de cobre sem perder muitas armas, galera, vocês se ligam na estratégia que eu mesmo pensei aqui e vou trazer pra vocês, cara, tô farmando muito, 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 muito mesmo, cara, top demais, essa estratégia galera, se alguém já fez, deixa no comentário aí, mas eu até agora não vi ninguém de youtuber trazendo isso pra vocês, cara, é muito fera, muito fera mesmo, só tem que ter um pouco de paciência, beleza? Então, antes de eu começar a mostrar pra vocês aqui, eu gostaria muito que você tá chegando agora no canal, se inscrevesse aí no canal, deixasse o like, marcasse aquele sininho pra receber as notificações, e também dá um pulo no canal novo, que o link vai ficar aí na descrição, vai lá, se inscreve, deixa o like, assiste os vídeos lá, beleza? Coloca a hashtag canal novo, porra, tubarão tá feliz demais com vocês, vocês tão mitando, galera, mas vamos ao que interessa, que vai ser um pouquinho, quer ver se eu consigo deixar pelo menos 10 minutinhos aí, galera, mostrando pra vocês como é a estratégia, valeu? Então, vamos lá, rapidão, agora, galera, vamos com tudo, vamos ver aí a estratégia, tomara que funcione, porra, funcionou direto, eu tô 3 dias fazendo isso, porra, farmando muito minério de cobre, galera, muito, muito mesmo, eu tô levando uma arma só, na verdade, tô levando duas, mas uma só que eu utilizo ali, que às vezes não tem jeito que o camarada te ver, né, galera, o camarada te ver, beleza, vamos aqui sempre pelo cantinho, galera, aquela estratégia lá que eu faço lá, vamos no miudinho aqui, sempre pelo cantinho, maior paciência aí, ó, vamos dando umas corridinhas suaves aqui na neve aqui, beleza, vamos lá, galera, ó, Ó, tem um zumbi ali, se esse zumbi te ver aqui, te atrapalhando, vão te ver, ó, ó, a estratégia é essa, vem aqui nesse minério aqui, beleza, já vamos pegar um aqui, ó, hehehe, moleque, vocês repararam que eu deixei um ali no inventário, né, eu deixei um ali no inventário ali pra poder mostrar pra vocês como é que é o minério, entendeu, de cobre, e vamos que vamos, ó, já destruímos um aqui, olha isso, galera, ó, olha lá, ó, minério de cobre, beleza, trouxe essas paradinhas aí, beleza, show, hehehe, galera, é muito simples, muito fácil, o meu jogo, eu não sei o que tá acontecendo, não sei o que tá acontecendo com vocês também, é meio bugado, galera, tá meio bugado, impressionante isso, mas vamos lá, ó, vamos de ponta a ponta, sem estresse, opa, vamos, vamos, cadê, agora, é só ter paciência de encontrar minério aqui pertinho, galera, só, não precisa você invadir a, essa área geladona aí pra dentro aí, beleza, vamos no miudinho aqui, que a gente vai, vai encontrando aqui, ó, outro minério aqui, ó, galera, ó, outro minério aqui, ó, você vem aqui no miudinho aqui, ó, e pega, ó, repara só que até agora não veio zumbi nenhum atrás da gente, tá, bem provável que de repente possa vir um boot aí, porque esse, esse mapa aqui, cara, vem muito boot, cara, vira e mexe, ele retona o tubarão, né, hehehe, vira e mexe, ele retona o tubarão, vem pra cá pelo cantinho mesmo, ó, aquele ali dá a vez de ver a gente, né, entendeu, vamos lá, galera, eu faço isso daqui até sujo, malandro, ó lá, aquele ali não tem jeito, o que a gente vai ter que fazer, vamos ter que matar ele, galera, vamos ter que matar ele, ó, recolhe aí, beleza, tá ele ali, infelizmente, galera, vamos ter que matar ele, porque tá no nosso caminho, então, essa, essa é a grande estratégia da parada, vamos pegar esse paninho aqui, galera, ó, vamos lá, vamos no miudinho aí, hehehe, eles tem que ajeitar isso daí, cara, porque o jogo tá, olha ali quantos ali, ó, galera, três, vamos pegar os três ali, ó, sozinho ali, absoluto, entendeu, muito fácil, muito simples essa estratégia, cara, muito fácil mesmo, ó, gastamos bastante munição aí, mas, infelizmente, aconteceu, ó, vamos meter o pé com aquele grandão do violento, ou ele tá vindo atrás da gente mesmo, não, ele não tá vindo atrás da, ele não tá, acho que ele não tá vindo atrás da gente, cara, ó, vamos ver aqui, ó, pera aí, ele não tá vindo atrás da gente, é que eles ficam se movimentando ali na parada, entendeu, então, a gente tem que esperar ele meter o pé, vamos devagarinho aqui no miudinho aqui, ó, vamos ver ele, ó, ele tá metendo o pé, tá vendo, ó, então, eles ficam desfilando na, na parada ali, aquele grandão, de repente, que eu sapequei ele ali, de repente, ele nem ia vir na nossa direção, ó, ó, o camarada ali, ó, vamos comer aí, ó, vamos comer aqui, a gente tá matando ali, eu comecei, vamos lá, matamos, ó, é um, é um otário aqui, que veio por trás ali, querendo pegar a gente, eu tive que gastar bastante coisa ali, eu não vi o que que era, olha isso, galera, ó, aí sim, hein, vamos pegar essas paradas aqui, depois eu pego essas paradas aqui, dele aqui, mas eu quero mostrar pra vocês como funciona a nossa estratégia aqui, vamos comer uma parada aqui pra gente poder ficar full aqui, ó, já vi um boot, infelizmente não deu pra mim ver qual era a arma dele, entendeu, pelo som não deu pra ver, porque o som aqui tá baixo, ó, vamos lá, vamos destruindo tudo ali, ó, vai contando aí quantas eu já peguei, hein, galera, vai contando, porque, cara, é muito simples, cara, muito simples mesmo, entendeu, pra você zerar essa floresta gelada aqui, você vai gastar muito recurso, muita arma, então não vale a pena, ó, vamos meter o pé aqui, tá vendo o grandão, ó, tá vendo aí, ó, tá vendo o grandão, a gente pega, mete o pé, tem que ter paciência, galera, não tem jeito, não vale a pena você enfrentar esses zumbis, vamos lá, abaixadinho aqui, ó, daqui a pouco ele vai meter o pé ali, ó, ele vem, eles ficam rodando o mapa, entendeu, o interessante é que eles ficam rodando o mapa, ó, nós tomamos abaixada aqui, ele não vai ver a gente, porque ele vai meter o pé, se ele vier pra cá, a gente sai e volta de novo, entendeu, ó, 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 não viu, o que a gente vai fazer aqui, ó, vamos aqui por trás aqui, vamos quebrar o outro minério aqui, show, ó, lá, meteu o pé pra lá, cadê, tá metendo o pé pra lá, tá indo pra longe, beleza, vamos lá, ó, beleza, olha isso, é muito top, galera, muito top, muito, vamos lá, vou fazer uns 10 minutinhos aí, só farmando isso daqui pra vocês terem uma ideia de como funciona, ó, tá vendo a nossa direção, mete o pé, o problema é isso, ó, que a vida acontece isso, ó, tem que ter uma paciênciazinha, vamos lá, vamos abaixar aqui, é, galera, cadê ele? Parou ali, ó, parou ali, ó, tá vindo, ó, a gente só controla no mapa ali pra gente ver o que a gente vai fazer, hein, galera, ó, ele parou ali o safado, paciência, tem que ter paciência, tá, galera, tem que ter paciência, vamos ver se ele vai sair, se ele não sair dali, galera, vamos ter que lascar o ácido nele, hein, cara, vamos ter que lascar o ácido nele, tá muito tempo parado ali, ó, ó, vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui, ó, pera aí, Galera, eu, como tô explicando pra vocês aí, eu vou matar logo ele ali, porque eu não quero perder muito tempo aqui, que eu ainda vou pra outra, pra outra, pra outra floresta, ó, beleza, vamos matar logo ele aqui, pô, cara, tá dando uns lag feio aqui, cara, a Keper tem que vir com a atualização aí pra poder resolver isso, cara, agora mata ele ali, deixa os dois juntinhos ali, vamos ver o que ele tem pra gente aí, corda não, corda não quero, então vamos lá, vamos lá no miujinho aqui, ó, a estratégia é essa, com uma única arma, eu vou servir o quanto eu vou farmar, hein, galera, o quanto eu vou farmar, ó, vamos terminar de quebrar aqui, show de bola, quebramos, beleza, vamos lá, vamos dar a volta aqui, ó, nossa moto tá ali, a gente chegar na nossa moto ali, e... o que que acontece? Chegou na nossa moto, beleza, a gente vai entrar um pouquinho pra dentro da... do mapa gelado aí, pra vocês verem como que... que eu faço, né, chegamos na moto aqui, ó, vamos na pontinha aqui, beleza, o que eu vou fazer agora, galera, vou bem, bem no miudinho aqui, ó, tomar cuidado pra não ver aqueles zumbizinhos, aqueles zumbizinhos, a vista a gente de longe, ó, 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 aqui não dá, não dá pra vir aqui, entendeu, não dá, beleza, vamos de novo aqui, ó, não dá aqui, ó, tem sobrevivente, pá, beleza, show, ó, vamos tentar entrar pra cá, galera, vamos tentar... tem mais ali, é muito zumbi, cara, é muito zumbi mesmo, ó, é complicado, cara, essa área aqui, ó, é complicada, vamos fazer o seguinte, vamos voltar pra nossa moto aqui, vamos voltar pra nossa moto, agora a gente vai na outra... floresta lá, entendeu, vamos lá que... a gente vai lá, farm o que tiver na beirada lá, volta pra cá, entendeu, e essa é a grande estratégia da jogada, tá, galera, ó, nós farmamos 5, 5, muito, pô, a galera tá vendo que é muito difícil essa... esse... esse mapa aqui, né, cara, então o que a gente vai fazer? A gente fica nessa brincadeira aí, ó, vai e volta, vai e volta, vai e volta, entendeu, é... evento aqui da... da paradinha ali, quanto... é uma hora ali? Ah, uma hora, depois eu pego essa parada aí, ó, aí que você vem nessa outra aqui, ó, galera, vamos botar uma corrida aqui, você bota andando, quando você tiver ali, galera, é pertinho, é 17 de energia de cada um, olha quantas viagens você vai fazer aqui, cara, com uma única arma, vocês vão farmar demais, cara, demais, se vocês tiverem sorte dele e não tiverem na beirada, porra, cara, não tiverem na beirada, vai embora com muita... muita tranquilidade mesmo, cara, vamos lá, vamos lá de novo aqui, ó, vou dar mais uma volta aqui, vou voltar naquela... Floresta tá lá e vamos que vamos, galera, vamos ver essa parada aqui, beleza, ó, meia dúzia ali, meia dúzia, farmamos seis, né, então vamos aqui, ó, essa daqui é mais fácil um pouquinho, o único problema aqui, galera, que eu vejo aqui são os boots, cara, são os boots, então vem aqui, ó, devagarinho aqui, eu pelo menos ainda não vi o big aqui, então, eu acho que é de boa, eu acho que é de boa essas daqui, melhor do que aquela da... as florestas lá, né, nível 3, né, que sempre vem o big, cara, pra mim sempre vem, é impressionante, galera, bota o like aqui que esse vídeo aqui é top, cara, ó, esse grandão aqui não tem jeito, vamos ter que pegar ele, vamos pegar ele, não, vamos fazer o seguinte, não vamos pegar ele, vamos dar a volta, entendeu, vamos dar a volta por lá, não vale a pena aqui porque aqui tem pouco minério de cobre, o que a gente vai fazer aqui, ó, galera, vamos fazer aqui, vamos dar a volta, ó, vamos ver se a gente tá com sorte hoje de aparecer as paradas na beiradinha, é complicado, né, sempre quando eu tô gravando ela não aparece na beiradinha, quando eu tô jogando sozinha aparece, mas vocês já se ligaram aí na estratégia aí, beleza, vamos lá, vamos lá, pô, passa aí, pô, vai ficar preso aí na parada aí, então vamos, galera, vamos por tudo, ó, nem o pequenininho que tava ali viu a gente, tá vendo, travou aqui, o controle aqui travou, vamos lá, isso aí, ó, cadê, direita aqui, galera, direita aqui, isso daqui parece que tem pouco, né, galera, isso daqui é mais, opa, vamos lá, aqui, ele tá aqui, ó, galera, ele tá aqui, demos a volta, não achamos nada aqui, galera, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar de novo pra lá, pra gente poder mostrar melhor como é que a gente faz aí direitinho aí, o ideal é aquela, essa nível 3, né, é a que vem mais fácil, é nível 3, vamos lá, 17 de novo, botar um correio aqui, 17, e agora eu vou finalizar o vídeo aí com essa estratégia aí, beleza, galera, muito top mesmo, cara, vocês não fazem ideia o quanto eu tô farmando, cara, o quanto eu tô farmando, eu farmei 6, a galera sai invadindo com tudo aí, é complicado, cara, é complicado mesmo, faz umas picaretazinhas aí, ó, eu não lembro quantas picaretas eu levei, mas vamos dar uma olhada aqui quantas eu tenho ainda, eu acho que eu tô na primeira picareta, né, não sei, não, na primeira picareta eu não tô não, porque já quebramos 6 ali, eu tô na, eu tô na segunda picareta, com certeza eu tô na segunda, aqui, ó, ó, galera, aqui, ó, na nossa cara aqui, ó, ó, é muito top, cara, essa estratégia, você não precisa invadir pra pegar aquele ribaú, aquele ribaú é igual os outros, cara, é igual os outros, você só tem que ficar atento com, com, como é que se diz, com o candão, vamos botar as paradas pra cá, se a gente morrer aí, a gente não perde, entendeu, beleza, vamos comer uma paradinha aqui, show de bola, se ligou, vou tomar uma moto ali, que se a gente morrer aqui, a gente não perde a parada, vamos lá, ó, aqui, ó, tem uma aqui na meiuca aqui, ó, aí você viu no mapa, você pega, ó, cara, muito top, cara, muito top, vou de ponta a ponta e vou encerrar o vídeo, tá, eu espero que vocês tenham gostado, hein, galera, espero que vocês tenham gostado, porque toda a estratégia é bem, bem-vinda, né, é, tá muito difícil, né, galera, pô, tem muita gente que não tem moto ainda, aí não dá pra desfluir, e o problema é que quando conseguem a moto fica difícil conseguir o, o gerador, hehe, mas a Kef já tá trabalhando em cima disso daí pra melhorar um pouco o jogo, entendeu, pro jogo ficar mais top aí pra gente, valeu, galera, então vamos lá, vamos com tudo aqui, aqui, chegamos na beiradinha aqui, ó, é, moleque, cadê, cadê as pedras aí de, de cobre, isso aí, galera, isso aí, opa, 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 tem um ali, ó, aí esses pequenininhos aqui, vamos enfrentar aqui, a gente já, já arregaça ele rapidão, galera, arregaça ele rapidão, show, caiu, o que tem aqui pra gente aqui, um cartãozinho C, beleza, um cartãozinho C, repara aí, galera, que eu já tô com sete, né, já farmei sete daquela ali, cara, você fica nessa brincadeira aqui direto aqui, cara, entendeu, você em uma hora aqui brincando isso daqui, cara, tu vai farmar muito mesmo, muito, muito, essa vinda agora aqui não deu muito certo, entendeu, tá com sede, vamos beber água aqui, ó, vamos beber uma água aqui, show, já foi pro ano setenta, vamos dar uma mijada ali, o mijo sai preto, parece até petróleo, mano, é, porque cai ali no gelo ali, aí fica assim, galera, aí fica assim, beleza, vamos lá, vamos com tudo aqui, ó, tem outro magrelinha ali, isso aí, tem umas frutinhas aqui, se quiser pegar as frutinhas, né, é bom, né, pegar as frutinhas, né, galera, é sempre bom pegar as frutinhas, ó, pegamos uma só, porque tá tudo pra meiuca, não tivemos sorte, tem ele achar na beiradinha, beleza, fogueirinha ali, ó, então a gente vai invadindo devagarinho assim, ó, galera, vamos invadindo devagarinho assim, beleza, ó, não viu a gente, não viu, ele viu a gente, então, galera, a ideia é essa daí, vocês vão miudinho aí, entendeu, qualquer coisa vocês pegam, sai, mete o pé, vai de uma pra outra, e é certeza de sucesso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tamo junto, abração, foi!